Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Boruto E eu espero que vocês estejam curtindo a série aqui galerinha E vamos ver quem vai conseguir ser o primeiro like hoje aqui no vídeo, beleza? Quem for o primeiro, comenta aí meu, mas tem que ser o meu primeiro comentário Aí sim eu vou estar entrando em contato com você, beleza? Então se você quer esse negócio, quer as skins, quer o mapa Meu, você tem que ser o primeiro a deixar o like e tem que tá deixando o like nos vídeos Porque se você não tiver, eu não vou mandar, cara Infelizmente, porque é uma coisa que dá muito trabalho fazer, muito trabalho editar, tá ligado? Então, mano, tem que tá ajudando o canal e tem que tá deixando o like nos vídeos, beleza? Porque eu vou olhar tudo isso antes de mandar, belezinha? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e também deixa o seu like aí embaixo que é muito importante, beleza? Então é isso aí, manda esse vídeo aqui pra dois amigos porque é muito importante também E se você fizer isso, eu vou te amar pra sempre! Belezinha? Então é isso aí, galera, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal Fuuu! Lembrando que 9 e 10 temos vídeo! Uhuuu! Ai, ai, eu vou acabar com o Momoshiki a próxima vez que ele vim pra vila Eu tenho alguns planos já que eu vou fazer com ele Eu não posso deixar mais esses inimigos atacarem a vila assim do nada Eu não posso deixar eles virem com tudo pra gente Eu tenho que defender essa vila Ah! O quê? Tio Sasuke? Ah, oi, oi O que que você tá fazendo aqui? Ah, ah, eu tô no tempo certo, né? Pera, você é o tio Sasuke mesmo? Sou, 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 sou É, deixa eu me lembrar É, antes disso eu mandei o Gavião lá pra ir atrás do Saruta, não é? Quem é você? Sou eu! O que que eu lembro do tio Sasuke? Eu sou o tio Sasuke! Então, o que que tá acontecendo com a Sarada? Fala, se você responder errado, eu vou dar um Raseng e você? A Sarada tá doente e você tá tentando recuperar ela Não é doente! Rasenha! Ai, tá na maldição! Calma, calma, calma! O que que você tava fazendo, tio Sasuke? Eu fui fazer o que a gente devia ter feito há muito tempo O quê? Eu escondi o Kawaaki e prendi ele no passado No passado? É Ah, por isso que eu tava falando daquele seu Sharingan Azul ontem, né? É, isso mesmo, mas calma, eu não mudei nada além disso, tá? Eu juro Você não falou com ninguém do passado, nem com você, nem comigo, ninguém Você foi na época que o Itachi tava vivo ainda? É Meu Deus, tio Sasuke, foi nessa época que você colocou o Jarro? E ele tava criança Não era mais fácil ter colocado na época que o Madara e o Hashirama tava vivo? Mas calma, acho que agora o Kawaaki já deve tá bem... já virou pó dentro daquele Jarro Olha aqui, vem cá Onde você pôs? Por que tu acha que eu nasci aqui perto? Onde você pôs? Olha, vem cá Aqui, tá vendo aqui? Aqui? Vou só te mostrar uma coisa, ó Olha só Pera Ó, lembra que isso aqui nem era feito na época, olha como é que tá empoeirado Nem era feito isso aí Meu Deus, então quer dizer que agora ele não existe mais? É Só no passado, né, digamos assim É Mas é uma coisa meio confusa se você for ver, né Tipo assim, se o passado já foi Ai, deixa, deixa quieto, deixa quieto É muito confuso pra gente tentar entender Mas tio Sasuke, a gente tem outro problema fora o Kawaaki Qual? O Momoshiki, ele voltou a atacar a gente, tio Sasuke O Momoshiki voltou? Ele voltou a atacar Ele tá muito mais poderoso do que antes Sasuke, muito mais poderoso mesmo Ah, isso é um problema, tá? Então eu tenho que te avisar outras coisas antes de a gente falar sobre esse problema O quê? Eu fui falar com o doutor e ele não achou nada Que possa resolver o problema da Sarada Ai, meu Deus do céu Mas você sabe que ele é a única salvação pra gente Porque não tem como a gente reverter aquele genjutsu Eu acho que ele tem que ver ela, eu acho Mas será que ela não vai atacar ele? A não ser que ela estiver presa, a gente meio que segura ela, né? Ou a gente deixar ela dormindo Ou a gente colocar ela no Tenro Verdade Você tem razão Isso é bom, isso é bom Tá, e o que mais você queria me falar? Eu mandei os gaviões pra lá Antes de eu ir pro passado Eu vi o que tava acontecendo Acontecendo com quem? Saruto Ai, meu Deus Não me fala que ele destruiu uma aldeia inteira Ai, meu Deus do céu Pelo contrário Ele, ele se encontrou primeiro com o Izune Com seu filho? É Com seu filho? Sim É que não sei se você sabe Mas o meu filho é meio que um herói de... Meio um herói que recebe dinheiro, sabe? Tipo um mercenário Não, nunca Jamais Não, ele só faz coisa de heroísmo Nada de coisa mais Em troca do que? Hã? Em troca do que? Dinheiro Isso, chama-se? Ai, não Tá, mas ele tem que viver também Ele quer viver assim Tá, ok Ai o Saruto foi acompanhar ele E você acredita que eles salvaram uma vida Uma vila inteira Sem ao menos ela pedir E a vila tá totalmente feliz e agradecida com o Saruto Calma, calma, calma Mas quer dizer que o meu filho Salvou uma vila inteira? É Do que? A vila... Hum, eles disseram Eles descreveram Que era meio que um Um monte de bicho gigante Parecia invocação Meu Deus Então quer dizer que o Saruto tá conseguindo Meio que reverter Meio que a Imagem dele no mundo ninja É Nossa, isso é bom Eu só espero que ele não estrague Tudo de uma vez só, né Mas que ele continue assim O que eu mais espero É que ele mude Após ele voltar Será que é capaz Que ele mude Toda a personalidade dele? Bom Ele junto com o Izuni Eu acho que sim O Izuni vai dar um jeito nele O Izuni não é tão criança Igual ele? Ah, você sabe que ele não é A única coisa é que Tipo, aquela vez Ele deu um meio que Um modo de adolescente, né Birreno? É, eu lembro Que ele virou Mandou com uns caras esquisitos Aí e tudo mais, né É Ah, tá Tudo bem É... O que que eu... Ah, já sei O que? Eu vou ter que preparar Mais um gavião Eu tenho que ver O que? O Sasuke, volta aqui Calto, fica aqui Ah, por... Ih, o meu mochique Vai trabalhar Vai trabalhar Ah, o meu mochique? É Ah, é verdade Me explica mais O que aconteceu Bom, ele só atacou a vila É isso? É, ué Eu tenho que derrotar ele Ah, eu vou ter que avisar todo mundo Ah Tio Sasuke O que? Pode ir Vai Ai, meu Deus do céu Ai, ai Tinha que ser o Tihra, né Se fosse o Zuma Que não era assim, né Ai, ai Viu esse tio Sasuke Isso não é normal Isso não... Ai, meu Deus Você de novo, mochique O que? O que você quer aqui de novo? Eu estava com saudade de mim Sai da minha vila Sai da minha vila Sai você de perto de mim Sai da minha vila, mochique Humano Humano Você também é humano, mochique Você também é humano Tem certeza? Eu sou uma divindade Você não é um deus Ai, então... Eu ainda vou aprender sua sua habilidade Você vai ver Vou te falar uma coisa Eu não quero ouvir nada vindo de você, mochique Tem certeza? O que que eu... Até se for uma algo que me deixa a paz do mundo A paz do mundo? Hum? Como assim? Oh, eu tenho uma proposta pra você Que tipo de proposta? Eu nunca fecharia uma proposta com você Ah... Tem certeza? Você não quer salvar a todos A troco do que? O que você quer? Oh... O que é a ver com o seu filho? Com o Saruto? Você não encosta um dedo no meu filho? Você não vai pegar o Saruto pra você? Eu nunca trocaria meu filho pela paz do mundo Não é o Saruto Eu não quero o Saruto E sim uma coisa que ele pode fazer Você acha que o meu filho vai trabalhar pra você? Bom... Se você quiser a paz mundial Você tem que me escutar agora O que que você quer que ele faça? Eu quero que ele faça... Um olho pra mim Um olho? É, eu vou dar umas coisas específicas Os elementos pra ele E ele vai apenas fazer Que tipo de olho? O que que esse olho faz? Ele faz... Tudo Tudo? Ele é o olho mais poderoso de todos os tempos Acho que vocês... O Sasuke Você tanto gosta Acho que você já vira um inimigo parecido Que queria fazer esse olho Não queria? Você não... Era um tal de ladrão de Dojutsu Alguma coisa do tipo Você não quer que a gente faça aquele olho Pra você, né? Quero Qual a chance da gente fazer isso, Monshiki? Qual a chance da gente fazer um olho desse pra você? Esse cara era um fraco Ele não conseguiu fazer o objetivo dele Mas eu não consegui Você não vai conseguir esse olho Você não vai conseguir ele Não Não Você... Você recusa mesmo isso? Eu não posso te dar isso, Monshiki Você vai deixar o mundo em paz, beleza? E os outros mundos? E as outras dimensões? Você vai fazer o que? Dominar todas? Tudo meu Eu ia deixar essa terra lixo Aqui Em paz E nunca mais ia voltar Monshiki Eu só não ataco você Porque tem um hospital bem atrás de você Ah, é verdade Não Então me diz uma coisa Você aceita Ou vai abaixo? O que você vai fazer se eu não aceitar? Eu vou destruir tudo Começar a destruir tudo E a guerra vai começar finalmente Eu não vou te dar esse olho, Monshiki Ah, não? Eu vou te derrotar com as minhas próprias mãos Com as minhas próprias mãos Toma, olha só a sua vida Olha isso Não, não, não Não para Você não vai mesmo? Eu não vou te dar esse olho, Monshiki Não vai mesmo? Nada? Não Não vou te dar esse olho Não vou te dar esse olho Sai, sai de longe de mim Sai, sai daqui Você só quer esse olho Não encoste em mim Seu inútil Você só quer esse olho Para dominar outros mundos E ficar mais forte Você não quer esse olho para o bem Você quer esse olho Como se eu fosse deixar você ir embora Assim do nada Ah, é? Você não quer? Volta aqui Ah Seu sujo Sujo Se preocupem Acabar com esse fogo Não, eu Por que ele quer esse olho? Por que ele quer esse olho? Alguma coisa esse cara está planejando Alguma coisa ele quer